Cesta na rua, cesta na rua, força em mim Eu tenho um cabecinha e o calor é um ativo Para lá me proteger, sempre grita sem pé Se de amor, e se consegue ignorar Eu canto e se amei Cesta na rua, parceirinha, cesta na rua Você tem uma verdade aqui, você tem que confiar Nessa pica, eu sutei a minha equipe Eu faço tudo aqui, você tem que comer Quem é só, quem é pretendo Peito da história, cesta na rua, cesta na rua Cê quer me pedir rádio, cê quer me pedir rádio Eu vivo de histórico, como sempre aqui Junto com alguém que eu conheço A bala de calcunha Com a pia minha ideia, a bala de merda E acho que não vai ter um papel Só da vazia que eu vou fazer essa tag E a gente tem que confiar Tá fora com as ideias Essa é a bala mesmo A vida não brinca, a gente tá matando Agora o papá começou a viver Eu tô criando o barinho Essa bunda do caça, talvez fosse minha A bala de calcunha Ela tá matando E aí Com a pia minha ideia, a bala de calcunha Eu penso em normalia Que você se magiar Uma cruz Com a pia minha se conclui E acidente Com o local ignorante Quero ver vocês me pegar É que na rua se arrem Faça no hotel que eu não sou Toma a pia minha ideia, porque já o outro você senta Eu não sou mais do que o senhor Como com a minha ideia, com a situação de agô Só os tempos, só os animais hoje